Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui está falando aqui o Leonardo Carvalho. Hoje eu estou aqui na Adenda Monetiza e quero mostrar para vocês uma coisa incrível. Na semana passada, uns 10 dias atrás, o Ruyter, ele lançou um produto chamado Net Milionário, que eu até gravei um vídeo, que é uma estratégia para como você fazer lançamento de produtos gastando pouco, um curso de R$ 49,00, baratíssimo. Ele ensinou uma estratégia que ele usou para, nesse curso aqui, que é o método do Trader Milionário, ele bateu um milhão, na verdade ele bateu mais, bateu, sei lá, dois milhões e meio, e ainda tem um recurso, uma venda recorrente, ou seja, todo mês ele recebe uma mensalidade. A parte do Trader eu não entendo, não conheço, as pessoas falam que é dinheiro fácil e tudo mais, mas na verdade não existe dinheiro fácil, tudo é estudo. Se a pessoa é Trader e Trader lida com o mercado de compra e venda, eu sei que tem muita gente ganhando dinheiro nisso. Essa parte do Net Milionário aqui, que é marketing digital, ele ensinando uma estratégia, eu caio dentro, entendeu? E eu achei ótimo esse curso, cara, finalizei aqui, achei o curso excelente. Agora, olha que interessante, o Ruyter, ele está aqui no Net Milionário, ele provavelmente também nesse curso aqui ele bateu um milhão, não sei, não cheguei a ver os valores. Esse valor aqui ele já tinha batido dois milhões e pouco, está com recorrência, e essa semana, segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira, ele lançou um produto que bateu um milhão de novo. Já está na Sembar, é o Win-O-Win Milionário, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Qual a estratégia aqui, pelo que eu entendi? Existem bancas de apostas, de jogos, enfim, do que quer que seja, e que você pode jogar, por exemplo, tem um jogo aí Flamengo e Corinthians. Você pode jogar, sei lá, R$50,00 em um e R$50,00 no outro. Você vai perder em um, tá? Lógico, você vai apostar em uma casa, você aposta em um, na outra casa você aposta em outro. No final das contas, você ganha lá uma pequena porcentagem. E, pelo método dele, se você fizer isso várias vezes ao dia, no final das contas, você vai gerando uma renda ali de... Só que, assim, cara, eu não vou entrar nesse mérito porque, cara, eu não mexo com apostas de jeito nenhum. E, a partir de treino, eu até sou um curioso. Eu sei que tem muita gente ganhando dinheiro. Mas o mais legal disso tudo, que eu vou falar agora, cara, fica comigo aqui. Esse cara aqui, que lançou também o Cop Milionário, ele lançou um produto usando a estratégia do Net Milionário. Muito provavelmente ele já tinha experiência antes, né? Já tem conhecimento pra fazer um lançamento, assim, desse porte. Mas ele usou exatamente a estratégia ensinada no Net Milionário. Eu só sei o seguinte, o Ruyter é um cara, cara, um moleque novo, mas um moleque que tá arrebentando. E o mais incrível é que, assim, ele ensina essa estratégia, que é a mesma estratégia que ele usou aqui também no Fute Milionário, que é do Ronald, mas que lá dentro do curso, quem dá o curso aqui junto com o Net Milionário, é o Pedro. E o Pedro que ajudou no lançamento desse produto aqui. Então, se você reparar, olha só, todos os quatro cursos que estão aqui, mais esses, ainda tem mais uns outros dois lá por dentro, né, que também faturaram alto, esses cursos todos estão usando essa estratégia aqui do Net Milionário. E é uma estratégia que ele ensina por R$49,00. E é uma estratégia que você usa, tráfego pago sim, porque uma galera fala, ah, mas tem que botar dinheiro, cara. É, pra vender cachorro-quete, pra vender água, tu tem que comprar água, tu tem que comprar o pão, o salsicha, você tem que investir. Então, não adianta você achar que tu vai pagar R$49,00 num curso, aprender rápido, tá, não ter esforço e cair um milhão na tua conta. Irmão, desiste. Se você quer dinheiro fácil, o cara desiste. Até isso aqui que o pessoal fala que é dinheiro fácil, que é trabalhar com o trader, não é, porque você tem que saber muito. Porque você bota, é compra e venda, então você tem que saber a hora certa de entrar e a hora certa de sair. E esses cursos ensinam isso. Esses cursos, na verdade, estão arrebentando. Esse aqui, por exemplo, está em primeiro agora, que é o Cop Cop Milionário. Ele promete que você vai conseguir trabalhar como trader, só que, assim, existe um robô, tá, que você programa ele pra seguir algumas pessoas pelo ranking, pelo nome, tá até aqui, ó. Esse aqui, ele lançou um robô que ele copia qualquer trader do ranking mundial. Digamos, tem o primeiro colocado no mundo lá, que é o cara que acerta quase tudo. O cara que tem uma estratégia animal. E o cara, você pode escolher, assim, o cara trabalha com, o cara entra com, sei lá, 10 mil, 20 mil, tu entra com 100 reais e tu vai copiando tudo, né, na devida proporção, lógico, né, tudo que ele faz. Então, se o cara acerta, você acerta, se o cara erra, você erra. Então, assim, existe plataforma pra fazer isso. E esse cara tá entrando aqui e o motivo até que ele não aparece é que ele fala que ele vai ser odiado. Todo mundo que ensina como mercado trader vai querer matar ele, pegar ele, enfim, essas coisas, né. Pode ser uma copy excelente, porque é uma copy que gera curiosidade de todo mundo, né. Copy, copywriting, né, que na verdade são textos que você influencia pessoas e tudo mais. Cara, eu não mexo nisso aqui, então eu não vou dar bom pitch. Mas a ideia é boa, a ideia é a automatização. Que você copia pelo ranking, copia pelo nome da pessoa. Digamos que o John, sei lá quem, lá nos Estados Unidos é um cara que o cara entra, o cara sabe muito do mercado, o cara é muito bem informado, o cara faz alguma coisa e você copia. Então você não precisa saber nada. Então assim, mais uma vez aí, a ideia é de dinheiro fácil, né, assim, que você pode ganhar dinheiro sem saber nada. Mas eu já acho que assim, que você também, até pra copiar os outros, você tem que saber alguma coisa, você tem que saber o que você tá fazendo. Porque senão, dar um dia que você começa a ganhar dinheiro e tu resolve apostar tudo, entendeu? Aí tu bota em risco aí, de repente, tua família, teu capital, tudo. Então assim, eles trabalham com opções binárias, ATC, digitais. Mas, cara, não sei, tem aqui os valores. É isso que eu falo, a galera vem com carrão, né, vem, cara, assim, todo mundo mascarado, de boné, de... Enfim. Não dá pra saber, assim, se dá resultado ou não. Tem a galera aqui, assim, que na ânsia de conseguir resultados, o cara, porra, nem pesta nele, entendeu? O cara vai lá, contrata e assim, o risco também é proporcionalmente abaixo. Pra promessa, entendeu? A promessa é excelente, é uma promessa de que você vai conseguir copiar os melhores do mundo e, porra, aí você não vai errar. Vai errar pouco, entendeu? O índice é certo e muito alto. Que é mais ou menos a mesma coisa aqui do Trader Milionário, que também tem o menino aqui, que é o Jonathan Pacheco, o Charcão. Esse cara é super bem conceituado no mercado, que também tem um índice de acerto altíssimo. Então, assim, ah, mas você conhece... Cara, de novo, eu não trabalho com traders, sou curioso, tenho vontade de aprender, mas eu acho que... que pra você mexer com isso, você tem que ter conhecimento. Aí volto no que eu sempre falo. Pra você ter conhecimento, você tem que fazer o quê? Cara, cai dentro e estuda. Se você não sabe, cai dentro na internet, procura, pesquisa. Se você não sabe, tem curso que adianta o teu processo, tá? Então, o que eu queria trazer pra vocês hoje aqui é isso. Pra quem tava falando que o Net Milionário era um curso que era muito barato, de repente, duvidando se tinha conhecimento necessário ali, olha só. Os caras estão no Hall da Fama, com três produtos. A equipe, que é o Pedro, ele tá aqui com o produto dele também, que é o Fute Milionário, que é trader esportivo. E alguém, que ninguém sabe, lançou um produto usando a estratégia que eles usaram. Ou seja, você tem dúvida que essa estratégia é boa? Então, assim, se tu tem dúvida, cara, vai lá nesse Net Milionário aqui, ó. Vai nessa página que acessa, dá uma olhada. Eu gravei um vídeo, vou deixar o link aqui embaixo. Dá uma olhada e vê, cara. Porque, pô, às vezes você tem algum conhecimento, você tem alguma... Algo de valor que você pode ajudar a transformar a vida das pessoas, independente se é trader, se não é, cara. Pode ser lá, você tem, às vezes, um curso que ensina as pessoas a ganharem dinheiro fazendo... É que nem tem a menina ali fazendo quentinha, fazendo marmita. Ou então, algo que vai mexer na saúde das pessoas. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, assim, se você tem uma ideia boa, se você tem algum conhecimento, se você pode criar um curso, se você pode vender algum produto, pense em entrar nesse mercado. É lógico que você não vai pagar um curso de R$ 49,00 e achar que em uma semana tu vai ganhar um milhão. Cara, isso não existe, entendeu? Isso aí é fruto de muito trabalho. Você vai plantar, você vai semear e você vai colher, tá? Se você merecer, obviamente, assim, se você fizer por onde. Eu quero dizer que aqui nesse mercado tem a molecada que está dominando aí com ideias geniais e ousadas de lançar produtos. E o cara lançou um produto, o cara não deitou na sombra, não. O cara, semana passada, lançou um produto, já tem outro produto que está faturando. O cara lançou um terceiro produto. Então, assim, provavelmente, se fizer um apanhado desses últimos dois meses aí, ele deve estar faturando, sei lá, dois, três, quatro, cinco, dez milhões, não sei quanto. Entendeu? E de forma recorrente. Ah, mas você vai sentir raiva dele porque está ganhando dinheiro? Não, o cara está sendo inteligente, entendeu? Essa galera aqui, eles estão ajudando pessoas a resolver o problema. Mas por isso que eles estão ganhando dinheiro, eles estão gerando valor. Quando você gera valor para alguém, você ganha dinheiro. Por quê? Porque alguém decide que o dinheiro que ele tem no bolso vale mais a pena ele pagar para a pessoa para poder resolver o problema dela. Seja com o curso, seja com o conhecimento, seja com os sinais, aqui no caso, que eles passam, eles sinalizam o que você tem que fazer, a hora que compra, a hora que sai, enfim. Porque se você não sabe, ele sabe e mostra qual o caminho. Então, assim, está gerando valor. Então, se você também tem alguma profissão que você sabe que você pode gerar valor para as pessoas, cara, usa a internet. De repente, o internet milionário, ele vai te ajudar você a ter a noção desse mercado, a aprender a estratégia, que ele mostra coisas que você pode ser um iniciante até o avançado. Eu acho até que tem a parte mais avançada aqui. E se você sentir dificuldade, cara, pega um curso mais simples, entendeu? Que pega, assim, um beabá mesmo, entendeu? Por quê? Porque esse mercado, ele é promissor. Então, assim, se você acha que é um mercado que as pessoas estão ganhando dinheiro, então é golpe, porque ele não está ganhando dinheiro, e no Brasil não se ganha dinheiro, o que está errado não é o cara, é a tua mentalidade, entendeu? A mentalidade de escassez. Você está achando que ganhar dinheiro é difícil. E quando você falar para o teu cérebro que ganhar dinheiro é difícil, tu não vai ganhar dinheiro. Faz o seguinte, cara, acessa esse vídeo para você entender o que eles estão fazendo. Eles estão usando grupos de Telegram, estão usando estratégias que são gratuitas. Eles estão usando estratégias que a força está na copy, está no copywriting, entendeu? Estão nos textos, na forma de falar, nos gatilhos mentais. Se você não sabe o que é gatilho mental, eu vou deixar aqui embaixo o material, um link, né? De um material que é, cara, é um material de copywriting excelente. Isso faz toda a diferença para você lançar um produto, para você lidar com o seu chefe, para você lidar com a sua família, entendeu? As formas como você entende o que falar e quando falar, tá certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, ok? E se você gostou, deixa um like. Se não gostou, tá? Um abraço. Um abraço.